Pessoal, chegou aqui uns produtos, uma pequena reposição aí, reposição que eu precisava rápido Então pedi aqui na minha cidade, tá? De produtos que realmente tem um preço bom em uma distribuidora aqui da minha cidade Beleza? Então sempre quando eu preciso de reposição rápida, eles entregam aí no mesmo dia, né? Tipo, você faz pé de manhã, entrega à tarde, ou pé de à tarde, entrega no outro dia de manhã Então eles fazem entrega bem rápida e tem um preço muito bom em alguns produtos, tá? Como esses que estão aqui, eu vou mostrar pra vocês e aí chegou a desempenadeira corrugada, né? Que tem a lisa e a corrugada, a gente sabe, e as duas vendem bem, viu galera? E marca Seniors, que é uma das melhores marcas aí de desempenadeira corrugada, tá? Essa aqui é o tamanho 18x30, dessa marca aí que é a marca Seniors, tá? O pessoal aqui é a marca que o pessoal mais gosta, o pedreiro mais gosta aqui da minha cidade Então essa aqui é a corrugada Chegou também sifão duplo, tá? Da marca Crona Então sifão duplo aí pra tanque Outro produto que sai bastante Sifão simples Também chegou aí Esse aqui já é da marca Delflex Tá? Essa aí é a marca Delflex Já fiz até um vídeo falando sobre essa marca Delflex Tava mostrando o sifão da Delflex Gostei muito Uma embalagem bem bonita também Então sifão simples, aquele que vai até 71cm Tem um sifão mais longo também, né galera? Tem esse aqui simples e tem o mais longo Tem essa diferença entre os dois É treina da marca Fertac Essa aqui é uma treina de 5m É uma treina mais simples É... Normalmente eu trabalho com treina da Irving Da Lufkin Às vezes peço da Starrett Tá? E também peço essa opção aqui Da Fertac Que é uma treina mais em conta Né? Uma treina intermediária aí Pra quem quer ter em casa, né? Aliás, às vezes precisa de vez em quando ali De uma treina Então essa treina atende bem pra esse tipo de público, né? Que é o público, digamos que Pra hobby Né? Uma treina mais simples Pra ser vendida mais em conta Treina da marca Fertac Tá? Mas funciona muito bem a treina Tá? Bem show aí Treina da marca Fertac Beleza? E... Pra finalizar Só tem esses dois produtos aqui A braçadeira aí Pra... Que é utilizada Em mangueira de gás Né? Sai bastante também Pedi aqui só pra complementar Bem baratinho E... Parafuso Pra vaso sanitário Tá? Parafuso pra vaso sanitário Que é aquele parafuso que vem com a bucha Arruela E a cabeça aí Removível Beleza, gente? Então só foi uma reposição rápida Entregaram aqui Tá? Tem uns outros produtos também pra chegar Chegando já faço outro vídeo Pra vocês aí Beleza? Qualquer dúvida Deixe nos comentários E lembrando que no primeiro link Da descrição aí Nós temos A lista que eu fiz aí Dos principais produtos De material de construção Então pra você que vai abrir uma loja Seja de ferragem Seja de material de construção Eu fiz uma lista aí Dos principais produtos Tá? Primeiro link da descrição Tá ajudando muita gente Então um grande abraço pra vocês Qualquer dúvida Deixe nos comentários Até o próximo vídeo E tchau, tchau